e aí beleza aqui quem fala é o criativo e hoje você tá aqui pra gravar mais um vídeo de roblox br2 aqui no canal vocês gostam beleza tá gravando aqui eu tô gravando um bob da semana passada que eu esqueci de estar gravando é difícil ainda tem que ficar em dia com vocês com todos os bobs que eu ainda não mostrei como por exemplo números do scrub eu não vou gravar o cobi o bob é um monte na real o anob o bob o scob franken toby é e agora até o snow bob chegou aqui na loja já comprei e eu vou tá gravando logo logo vocês mas a gente tá aqui para gravar o turcob é mano é porque em noventa é um que é já dos dos frangos lá os piros de natal por isso que chegou aquela atualização lá no banana assim é hoje tá gravando esse novo bob tem um monte de coisa tem um monte de bob entra pra gente tá gravando mas bora eu já começar aí a voltar né pois a gente vai começar pelo turcob é é a gente já viu é que 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 é espiruzão de natal cara é que a sua vó lá faz gostoso na moral ai credo olha remel de tesouro olha só bob você tem que ir lá se higienizar aí porque tá feio essa tentação era que já tem uns bob aqui eu tô até com medo aí de morrer na moral mas calma aí a gente precisa temer não é só um bobezinho de neve a gente derrete ele no sopro a gente vai soprar e vai derreter eita poxa já tá aqui o bicho vai apagar as luzes a sobra ficou escuro ficou pior ainda você só vai ver o bicho vai ser na casa da grande né calma aí tá tem que tomar cuidado cara se não vai ver o bicho aqui atrás mano eu só vou tomar um cacete na testa assim que eu me virar eu vou completar esse trem logo vai 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 ainda bem que eu sou rápido para completar esse esposo é que tu quebra-cabeça lá no balonete opa ainda tô vivo tá bom vou sair para procurar mais esposa para fazer oxi cambouco ah não é aquele degulado dos tempos aí eu vou abrir mano ó que legal o moço vai ser de brado agora vai ser vai começar a ser de brado toma ai mano não sai fora te enganei toma ó os gibri ó os gibri ó eita poxa sai fora ai sai ó que tem feio credo mano olha só esses bob de neve que que é isso nossa calma ai eita poxa não vou morrer mano nossa vou morrer muito corre doido que é isso aqui calma ai calma ai vou dibrar o bicho toma toma vocês também toma ai virei que que é isso aqui calma ai já vamos ver essa skin que que é isso aqui eu tô um pouquinho largado por isso que eu não consegui dibrar mais nossa o som tá estourado eu não consigo ouvir o bicho ai oxi que que é isso aqui como assim mano olha um frango ai nossa senhora o bicho tá preta até e frango mal passado cara que 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 é isso aqui explodiram o bicho no forno é tá todo sujo Nossa, eu não vou comer isso daqui nem ferrando Mano, melhor isso daqui Ele pulando Olha essas asinhas de fruta Ele tentando voar, cara Ah não, isso daqui é meme demais Isso daqui não O que é isso aqui? A linguinha de fora, mano, tá feio Esse bob aqui Tá fazendo as gracistas Esses bob estão me seguindo Deixa eu testar a idência desse bicho Não, não, não Ah, mentira Ah, o que é isso daqui? Oxi Oh, bicho Perninha de pau, na real Ele quase isso Perninha de osso Não, não faz sentido Não, esse desse aqui tá Tá ferrado demais Não é possível isso daqui Ele fica andando pro lado, mano Fica mexendo essas patinhas Sei lá, tem estranho Não, não, não É, mas não sei Não, o que é isso? Esse aqui Já venceu o código do Bé, cara O que não é possível não Cara, é que o Gamissão aqui tá sendo debrado Olha, olha, olha Oxi, oxi, oxi Aí vem, vem com tudo então Nossa Senhora Aí tomou um gibe lindo Na moral, o que que foi isso aqui? Bora lá Vou continuar debrado o bicho Olha, o que que é isso aqui? Vem, vem, vem Corre, corre, corre Vai, vem, mano Toma Olha o gibe Nossa, foi lindo Tipo assim Até Atroft pra me ajudar O Witch Red Atroft, né? Isso daqui é a serra de Natal, né? Mas que deu muito errado Porque na hora de fazer esse trem aqui Eles eram tudo torto Sei lá Que que eles enfiaram aqui Mas o bicho criou até vida Na moral O que que é isso aqui, mano? Ai, ai Olha o Atroft da Autônica, cara O bicho fica mudando de cor ali O que que é isso aí? Tá na hora de procurar a galera Eu não vou levar a série Não Essas skin de frango Não dá pra levar a série, não Na moral É uns frangos Ambulantes O que que é isso aí? Não tem como, não? Imagina o frango banana Aí não tem como Não, não, não O que que é isso aqui? Nossa, eu já tô ruim Eu tomei ruimzinho De bola faz um tempinho Que eu não tô jogando aqui assim No Público, né? Porque eu tô jogando só no vivo Porque é mais fácil pra mim Ah, cara já vai Ó, ó Vai vim, vai vim, vai vim Vai morrer Não, mas não consigo pegar os caras também Eu tô ruim demais, velho Ai, olha lá Já tô tentando fazer as coisas Esses carinha aqui Eu vou pegar, né? Nossa, essa Eita, coxa Ó, mata o outro lá Beleza Agora vamos procurar A raiz desse outro aqui Nossa, esse daqui foge, hein? Ah, para de pular, cara Parece uma mola Que que é isso aí? Oxi Não, não, não Volta aqui Ah, parece que um jato na bunda O cara sai pulando, ó Você não é canguru não, meu filho Ó, o cara tá achando que é sapinha agora Nossa, vai morrer muito Ah, mas agora eu vou te focar pra caramba Você acha que vai me de breve? Meu amigo, você tá lascada então Se acha isso daí Ih, já vai morrer Já aí Ô, slug não laga não Gancho não Você não vai dar tudo errado não Ah, vai se matar, mano Na moral, esses caras sabem nem perder Aí, mas agora procurar o resto da galera Vai ser complicadinho, né? E o outro cara acabou de passar aqui na minha frente Olha que legal Ah, não Ah, velho Nossa, eu tô muito lerdo Quem seguiu o cara sumindo? Nossa Esse jogo Mano, eu não vou falar mais nada, não Agora até eu quero me jogar Até o Atroce Tchau 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 Tchau